Esse vídeo é para você que não tem HDR na sua TV, mas você gostaria de ter. Então isso é uma configuração de imagem. Então você vai clicar na engrenagem da sua TV de configurações de imagem, no caso da TCL é aqui no controle, abre a imagem, você vai deixar em luz de fundo 100%, saturação da cor 50%, vai entrar em configurações avançadas. Na cor vai deixar com uma saturação de 50%, temperatura normal da cor, nitidez somente de 50%, imagem deixa para 16 por 9, e pronto, simples. Qualquer TV poderá ter essa configuração de HDR. Gostou desse vídeo? Deixe o joinha, se inscreva nesse canal para mais vídeos como esse. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho